Mais de um milhão e meio de veículos devem sair da capital paulista nesse feriado da proclamação da república. E a repórter Sabrina Pires está agora na Marginal Tietê, uma das principais vias de acesso às rodovias. Boa noite, Sabrina. Como é que está o movimento por aí? O paulistano está deixando a capital? Está sim, Maria Lídia. Hoje é um dia daqueles. Garoa pesada e trânsito pesado, mais ainda. É uma situação complicada para quem volta para casa ou quem sai para viajar nesse momento. A CT preparou um esquema especial para essa saída de feriado. Um milhão e seiscentos mil veículos devem deixar a cidade. Por isso, a recomendação é que quem puder evite sair de carro, pelo menos, até as dez horas da noite. Nós estamos aqui na Marginal Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras. E dá uma olhada na situação bastante complicada. Aqui, nesse ponto onde nós estamos mostrando, é para quem vai para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Litoral Norte. Ou seja, quem deve pegar as rodovias Fernão Dias, Dutra e Ayrton Senna. Ou no sentido da Zona Leste. Situação bastante complicada nesse corredor. São 30 quilômetros de congestionamento na Marginal Tietê nesse sentido. Sentido contrário, situação um pouquinho melhor. São 16 quilômetros de congestionamento para quem vai para o interior de São Paulo ou para a Zona Oeste da capital. Aí, quem pega a Marginal Tietê neste ponto, neste sentido, vai para Castelo Branco, Bandeirantes, Ayanguera ou Raposo Tavares. Ao todo, são 158 quilômetros de congestionamento na cidade. Bastante complicado, mas está dentro da média para o dia e para o horário. Informações agora para quem vai para a praia, que também enfrenta problemas. São 8 quilômetros de lentidão na rodovia dos imigrantes. No sentido da Baixada Santista, vai enfrentar esses 8 quilômetros de lentidão logo depois que passar do pedágio. Mas chegando, já na Baixada Santista, enfrenta mais 7 quilômetros na região de semáforos. Situação complicada para quem chega a São Vicente, também a ponto de lentidão para quem vai para o Guarujá. Mas a notícia boa é para quem vai para Itanhaém, Peruíbe ou Mongaguá, que pega trânsito intenso, mas fluindo bem pela Padre Manuel da Nóbrega. Maria Lídia. Obrigada, Sabrina. Um sacrifício enorme pelo que vimos para quem pode aproveitar o fim de semana prolongado. Muita paciência, cuidado, cautela, porque o movimento está forte. Muita paciência, cuidado, cautela, porque o movimento está forte.